Vamos continuar a nossa saga aqui. Vamos lá, ao topo do mundo, um grande mestre. Será um total de 22 missões. Eu não sei quanto tempo vai levar para fechar, mas menos de 22 episódios, tá? Stevens quer que eu te agradeça personalmente pelo trabalho que você fez aqui. Ainda mais que eu sei como é que mata o boss senhor. Agora, comandante, nós vamos tentar novamente. Pegue esse avião refuelo. Nós temos outra missão para você voar. Ninguém sai dessa montanha vivo. Sim, senhor. Theresa, venha. Eu estou fora do complexo de guarda. Eu te leio. Qual o seu plano? Primeiro, eu vou encontrar uma arma decente silenciada em caso de eu entrar em qualquer operativa de agência. Então, eu tenho que encontrar algum jeito de entrar nessa torre de tráfego de controle. Depois de tudo isso, encontrar um copo ou para pegar um carro, deveria ser um pedaço de cacete. Como você está segurando? Eu tenho sido melhor. Sai. Ballard, o que é que você precisa fazer? Eu quero que você double-tie-se para o Admin e drive o truque para eles. Quem são esses caras, Sarge? O que é que eles estão? Não se perguntem, Airman. Apenas muda. Sim, senhor. Olha. Por que que a gente... Já vem aqui, ó, na esquerda, ó. Está vendo? Por causa disso aí. Então, vamos para cá. Pode ir a meia-anda na pé aqui. Só diminui a hora que você chegar perto das paredes, tá? Por causa do som que os inimigos ouvem, né? Então, coisa. Essa missão parece difícil, mas na verdade não é, tá? Ela não é difícil. Aqui tem uma mutreta, tá? Você vai andar até aqui. E? Então, nós temos que chegar até ele, tá? Para que ele dê a informação. Opa. Tem um cara aqui? Não. O jogo só bugou mesmo. Opa. É... Ó... Vai agachar derrolando aqui, tá? Não tem como você passar em determinado lugar. Tem que esperar aqui, né? Essas putaria que é foda. Esse jogo tem muito disso O cara tá te vendo? Na verdade não, tá? Na verdade não tá me vendo Só que é bugado a visão do cara Se você estiver em pé Então às vezes você tá de pé E o cara tá te vendo por motivo de não sei, entendeu? Ó, aqui você vai ter que Zoar o cara, tá? Aí Tô tentando lembrar É aqui Vai indo, rodando, rodando Rodando É que tem umas partes que tem muito treta, tá? Pronto Agora que foi os dois, pode virar pra cá Sobe aqui Eu tinha esquecido dessa parte Sobe aqui Tá? Aqui é uma mutreta, tá? Ó Se você vir aqui Você vai ver que tem um caminhão aqui, ó Tá vendo? Ó Não tem como você passar, você tá vendo? Você vem aqui Dá o rolamento Você ouviu isso? Ouviu o que? Eu pensei que eu ouvi algo Eu vou ver Ó Ó Bem no cantinho Tá vendo? Tá vendo? Teoricamente a Leanne tossiu e chamou a atenção do cara, tá? Aqui, esse é o plot dessa parte aqui Eu quero que meu chopper esclarecido para o takeoff Puta o segundo chopper no stand-by Eu vou estar lá em breve O resto do cargo parece seguro Tudo do Farcom West é agora accountado por Senhor, o F-22 está refilizado e pronto para o takeoff Mas o piloto que você está esperando não chegou aqui ainda O seu piloto parece ansioso que eu te digo Olha, existem duas formas disso aqui, tá? Uma é aqui, ó Onde eu estou Aí você vem aqui, ó Pronto Leon, eu confirmou com o Gabe Opa, perdi o X sem querer Ó, agacha aqui, tá? Aí nós vamos vir aqui Aqui, ó Abre o menu Opções, isso O mapa, tá? Nós temos que vir até aqui, ó Você está vendo? Então nós temos que virar aqui Virar aqui Isso Não, senhor Eu estou desculpando, senhor Sim, eu tenho o local de transporte E a torre tem que acelerar Eu ainda estou esperando o pêlo Evidentemente, o Holman teve problemas de me fazer através da rua Ó Eu estou contando que está no caminho agora Você vai vir aqui, ó É para a esquerda que tem que ir Ah, é isso aqui, ó Deixa eu ver se é aqui Eu não lembro onde que é Você tem que... Subir Cadê? Eu lembro que tem que subir, gente Mas como que sobe Eu não lembro agora Tem o que aqui? Não, é só isso Ah, é aqui, ó Não, é... Volta aqui Objetivo É aqui Não lembro Ah, eu preciso do... Do silenciador, se eu não me engano Deixa eu ver se é isso Então, eu vou ver se é isso Agora eu não lembro Isso, parabéns, ele vai gravar e não lembra os negócios Não lembro agora o que tem que fazer Deixa eu ver aqui É aqui que tem que subir Não lembro agora Deixa eu ver Caramba Lembrar e não consigo lembrar Tem que pegar o silenciador, não é? Se eu zerei em live isso aqui, eu já esqueci como é que zera Se eu não me engano tem que matar o... Tem que pegar um silenciador É aqui? É no caminhão? Deixa eu ver se eu não me engano Não é aqui? É aquelas coisas que acontecem assim no jogo e você não lembra Aí você vai falar assim, mas... O jogo não teria que ter um balanceamento melhor aí pra ter uns negócios e tal É, deveria Não lembro se você é granada de gás ou se é... Silenciador... Silenciador... Ah, é aqui ó É isso Eu passei do lado ali e não apareceu a primeira vez quando eu passei Então vamos lá Essa missão não é difícil, é só um pouquinho confusa E também não é chata não, porque eu adoro essas pegadas stealth assim e tal Ah, e o macete de rolamento desse jogo Inclusive uma técnica de speedrunner pra quem não sabe Que... Esse jogo aí tem um sistema de queda diferenciado Então se você só pular, ele morre o personagem de uma vez Porém se você rolar no momento certo Do... Da queda O personagem ele vai... Ele vai... Negar o da de queda E aí ele não morre E aí ele não morre Teresa Rádio Tomega com ele, disse em seu campo quasereto Ele pode ter uma camufa ainda Paisa se correr ou ele não vai precisar E aí ele não morre O que? Eu explico lá depois ETA no pedaço Estou no caminho agora pela torre Eu... Alguém está vindo. Você não pode deixar ele encontrar o corpo do piloto. Eu sei. Descubra. Vem andando até aqui. E vai rolando. Vai rolando. A visão do jogo é baseada em situação. Então a visão do jogo funciona de determinada maneira. Aqui você vai pegar e vai mudar para o sniper. Beleza. Vai andar até aqui. Beleza. Aqui você vai vir aqui. Para aqui. Fora da visão. Vai indo. Sai. Oh bosta. Demorou para sair. Opa. Vai indo para a esquerda. 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 O boneco bugou. Pronto. Aí ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai de ré. Vai até o final do negócio. Aí eu vou... O caminhão aqui até onde dá. Agora cai. E agacha. Pronto. Essa missão podia ter o troféu de você... Eu lembro se tem que vir até esse canto. O que está pegando na F-22? O que está pegando na F-22? É deve estar lá. Eu acreditava que está pegando a porta. Vamos ver o que está pegando. Não. Nós devemos ir para Nova York agora se o laboral vai ter o tempo que precisa de processar esse plasma. Nós não temos os samples de a garota. Nós podemos começar a processar Fagin's sample e fazer o seu quando ele chegar. Ou seja, o transporte vai ser delayed. Entendi. Então, vamos lá para o outro airstrip pronto e ver com o F-22 pessoalmente. Então, vamos lá para o infimário e ver o que está pegando o médico. Ele deve ser terminado com ela logo. Claro. Deve eu esperar aqui? Você vai ter o outro chopper cleared e pronto para o take-off. As soon as Holman gets back, eu quero que você personalmente entrega a garota para o lab. Entendi. Beleza, aqui ó, você vai vir aqui. Aí aqui na direita aqui ó, tem um... Um guarda aqui ó, você tá vendo? Não lembro se tem um ali. Beleza. Eu posso fazer sem o escritório, airman. Dizem, desculpa, senhor. Sir, estou sem... Sir, estou sem. O que está no one? Sir, estou sem... Sir, estou sem... I posso fazer sem o escritório, airman. Sir, estou sem. E aí, desculpa, senhor. Olá, Holman. HK5 estándar de silencio. Bom. Lembra de mim? Leon, você escapou. Obrigado. Não acertem. Eu... eu sei o que você está planejando. Não, eu estava tentando desculpar eles, tentando encontrar um jeito para você sair da base sem... Você acabou desculpado dois missões de sarin gas em um F-22, que é para o atendimento de um avião. Não, isso não é verdade. Você é um louco, Holman. E não é um bom. Outro curso de agência que você falhou em treinamento? Você quer pedir para a sua vida? Você me diga onde Morgan está levando aquele plasmo. Eu não sei o que você está falando. Eu moro, Holman. O filtro de agência que eu me matou e eu moro de paciência. Onde estão eles levando Fagan's plasma? Onde estão eles planejando para a minha? Eu não posso te ajudar. Eu não sei onde eles levam a plasma. Tudo que eu sei é que eu fui atendido para Morgan. Ele disse que nós estávamos pegando biomateriales para transporte. Transporte para onde? Eu não sei. Eu só sei que a nossa próxima atendida foi pegar alguns discos de FARCOM Exposição Center em New York. Eles não me disseram nada. Eu estava apenas seguindo ordens. Sim? Nós todos seguindo ordens. Só faz isso rápido. Você não tem ideia de o que você está envolvido. Talvez você aprenda. Se você viver muito tempo. Eu sugiro não ir para trabalho amanhã. O seu almoço pode não ser tão perdido como eu. Lian como? Poucas palavras, parça. Poucas palavras. Ela vai ter arma aqui, ó. Tá? Mas a arma é quase nada. Então, vamos aqui. Ó, de caminho, tá? Não mata os caras, não. Porque é desperdício, tá? Vai só... Knockout na galera aí. Não lembro onde o cara fica aqui. Tem um cara aqui, tá, gente? Eu só não lembro onde que ele fica. Espera. Isso. Pronto. Aqui, ó. Vim para esse corredor. Deixa eu ver se é aqui. É. Espera ele dar cara aqui. Cuidado que se você errar a distância aí, dá ruim, tá? Ó. Espera o... O bagulho ir para o outro lado. Certo? Encosta aqui, ó. Pega o sniper. O bagulho ir para trás aqui. Certo? Vamos pegar aqui o... O negócio. Pronto. Pode ficar em pé aqui, porque desde que você não tenha na linha de visão direta dos caras, eles vão te ver. Então, beleza. Ó. Aí você vai vir aqui, ó. Agachadinho. Certo? Aperta aqui, ó. Truck Ignition. Aperta o triângulo. Assim que o personagem quiser. Ó. Rola para cá. Ó, os cara levantou. Vai embora. Os cara saiu fora. Vai embora. Pronto. Agora é a parte mais fácil, tá? Que é só subir. Eu... Que eu me lembre, tá? Não tem... Nada aqui, se não me engano. É. Tem que só subir aqui o elevador. Vamos lá. Vocês viram que a missão é fácil, não é difícil. Vem aqui, ó. Não tem chequeado ainda. A F-22 já foi feita para a descanso. Prioridade 1. O personel não viu ela deixar o hangar ainda. HECOM alerta! Opa. O personel não viu ela deixar o hangar ainda. Vem aqui, ó. Pela esquerda. Ei, Sarge. Esses fãs estão ficando bastante ansiosos aqui. Um deles foi feita para o descanso. Pera aí. Agente Falcon. O seu chopper está acelerado para a descanso imediata. O F-22 não está acelerado ainda. Se o seu outro agente está no airstrip, você pode voar direto lá e pegar ele. Copy? Out. Ei, vem aqui e veja isso. Huffman, vá aqui e veja isso. Huffman? Pronto. Vai ter que achar aqui no painel onde que é. Cadê? É no painel ou é na porta? É no painel ou é na parede? Eu nunca lembro. Eu nunca lembro onde que é. Se é no painel ou na parede? É aqui, ó. Beleza. Agora, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. É só dar no pé, né? É. Vambora. Vamos para cá agora. Vamos para cá agora. Quando o agente Holman chegar, diga-lhe de me contactar diretamente e eu lhe darei mais instruções. Sim, senhor! Pronto. Falou, valeu! Até mais! Fui! Nossa, foi longo.